Tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Denis, seu motorista da Uber aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem? Hoje vamos estar falando sobre onde eu posso estacionar para pegar passageiro nos aeroportos. Mas antes disso, eu vou pedir. Eu vou pedir. Galera, se inscreva no meu canal, comente, compartilha, acesse o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo, ser acionado para você aí. Isso é muito, 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 muito importante. E outra coisa, se você ainda não é motorista, nem da Uber, nem da 99, mas quer se cadastrar e não sabe como, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas, independentemente do estado onde você mora, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Resumindo, qualquer lugar onde você mora, quer se inscrever nos aplicativos, é só acessar que vai ser redirecionado para a página e só se cadastrar. É muito rápido e fácil. Tendo a carteira com exerce atividade remunerada, show de bola. Mas vamos lá. Aonde eu posso parar nos aeroportos para pegar o passageiro? Eu vou falar sobre, primeiro, do galeão. O galeão aqui no Rio de Janeiro é complicado, dérmico. Fica cheio de guardinha ali. E canetando, cara, caneta geral. Mas não quer ganhar multa? Desculpa. É fácil. Siga essas minhas dicas. Eu aprendi na marra. Graças a Deus não ganhei multa, mas aprendi na marra. Então eu vou te falar, olha só. Chamou Tu vai ali no terminal 2 Agora todo mundo lá no terminal 2 Subiu Entrou, cara Já, ó Devagarinho Primeira A 20 por hora Devagarinho Observando Viu algum carro saindo da baia Tu, pô, já liga a seta Pra entrar Pisca pro cara O cara sai Estaciona Só pode parar na baia, cara Nas baia Os taxistas tem um lugar deles ali Nas baia ali Também não pode parar no lugar dos caras, não Não é que os caras brigam, não Canetado Os caras vão reclamar que tá parado no lugar deles Então Vai ter que sair Então Para nas baia Liga pro passageiro, ó Tô aqui em tal lugar, se é assim Pode vir pra cá Os caras vão lá Ou No galeão tem A área do embarque aqui Do desembarque E embarque, né Mas do outro lado Tem A área do BRT Tu entra ali Geralmente fica os guardinhas Tu para os guardinhas Abaixa o vidro E fala Boa tarde Bom dia Boa noite Cara, eu preciso pegar um passageiro aqui Como é que eu faço? Eu não distaciono Ele vai dizer Ó Nessa área aqui Dali até aqui Pode parar tranquilo Cara Toda vez que eu parei Pra perguntar a ele Os caras sempre foram muito simpáticos Muito tranquilos Até hoje Graças a Deus Não peguei nenhum Ignorante Tudo Gente finíssima Tô fazendo um trabalho deles, né Cara Te multa porque as vezes a gente dá mole E outra Faixa de pedestre ali também Se parar Os caras caneta Não quer nem brincadeira Isso em qualquer lugar, né Estacionou em faixa de pedestres Caneta Ou então Faz o seguinte, cara Eu já fiz isso Passageiro Entrei em contato com ele Falei Olha só, amigo Aqui eu sou motorista da Uber Tudo bem? Tem algum problema De você ir pro estacionamento Aí de frente? Eu vou pegar você Aí no terceiro andar Ou no quarto andar Na saída do elevador Pode ser Porque Tem muito carro aí Tá difícil de parar Os guardinhas vão multar As caras Não, pô, tranquilo Vou pra lá agora Tô indo pra lá Cara É mais fácil você Tu tem de 15 a 20 minutos Pra Ficar ali no estacionamento Sem cobrar Mas Aí você analisa Qual é melhor? Pagar 15 reais de estacionamento Ou ganhar uma multa Que vai pesar no teu bolso E ainda vai tirar Ponto na tua carteira Aí você analisa Sei que vai ver Agora lá no Santo Dumont Tem três lugares Três lugares que você pode parar Na mesma Embarque E o desembarque aqui Eu nunca paro no embarque Os guardinhas são muito chatos Nunca paro ali no embarque Sempre paro do lado esquerdo aqui Ali Geral Para ali tranquilo Claro que você não vai parar Travancando o trânsito Se você parar Atrapalhando o trânsito Eles vão te multar Não tem nem conversa Aí é erro seu de novo E ali tem a faixa de pedestre também Se der mole na faixa de pedestre ali Vai ser canetado Sem chororô No galeão Se não parar na baia Caneta Parou Fora Independente se for pra entrar Um passageiro parceiro Vai rodar Se o guardinha te ver Vai te canetar E No Santo Dumont Tem essa No embarque No desembarque Eu prefiro sempre parar no desembarque Geralmente Quando as pessoas pedem Uber Eles colocam Embarque No estacionamento Laus Da Uber Aonde fica Vou te falar Você entrou no No aeroporto ali Tem aquele É um No meio tem um estacionamento Privativo Tu vai entrar Pegou a primeira esquerda Em vez de pegar a segunda esquerda Pra você ir de frente Do embarque Tu vai reto Tu vai reto É um retão Tu vai reto Tem um retorno Tu vai pegar um retornozinho ali E tem uma Uma entrada Com uma Cancela Tu vai Pegar Apertar o botãozinho Vai sair Um tiquezinho Você tem de 15 a 20 minutos Entrando ali Vai ter um guardinha ali Não é guardinha municipal Um guardinha do estacionamento Fala assim Vem, vem, vem Para aí Vai pra onde? Pegar o passageiro Aí vai olhar Se tem gente Se tem vaga Ele vai te liberar O outro cara vai estar lá Mandando você estacionar Num lugar Simples, cara Tranquilão Muito fácil Muito fácil Só não pode dar mole Com os guardinhas Parar em lugares Errados Parou em lugares Errados Ó Caneta Multa Valeu, galera? Então é isso aí Se você assistiu até aqui Gostou desse vídeo Deixa um like aí, cara É muito importante É importante também Que você assista os outros vídeos Tem algumas dicas Maneiras Que eu já dei Que eu passei Isso Que eu tô passando pra vocês Eu aprendi na marra Tive que aprender na marra Não tive ninguém Pra me ensinar Então Quero passar pra vocês aí Pra vocês não se estreparem Como eu Tá beleza? Então Se inscreva Comentem Deixa um like Acesse o sininho Quer ser motorista Da Uber 99 Acesse aqui embaixo O link Vou deixar alguns vídeos Aqui na Na lateral Só você olhar O que te interessa Vamos que vamos Assiste aí Compartilha pra geral Nossos vídeos Valeu, galera Um abraço Deus abençoe vocês aí Vamos que vamos Não vamos ser canetado Não vamos dar esse mole Há 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 há